Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Trapassando essa fronteira eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou chavista A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Mike trouxe um canque, eu bolei na blonte Assim que eu fiquei chinês, batalhei na leste Você só tá lotando agora, meu mano, porque eu admiti Você tá lenta do mano, porque eu permiti Pode ter certeza quanto eu tô rimando Meu verso vem bombando na sua mente, tipo uma dinamity Não é dinamity, meu verso é inteligente Eu parei pra voltar, mas competente Se você não sacou isso, porque você é um prego Cante, nem tudo se resume ao seu insignificante ego De novo esse vapim, isso é banal Batalha passada, usou meu nome nas quatro fases e perdeu na final Brincadeira, meu mano, você quer falar do Cante Como você me fala que o Cante é insignificante A batalha pegou fogo e eu fiz um flow de abrigo Falei mesmo pra ver se aparece pra bater de frente comigo Pelo amor, qual final? A qual? Você nem chegou? Valeu, eu tenho 34, isso pra mim é de boa Você tá ligado que quando eu tô rimando você mostra que você tá à toa Até porque você paga muito de pá Levando a voz, isso eu ouço Só que esse flow indiabrado o Lauro botou no bolso Sem revanche Ele botou você porque não colou e nem teve chance Ó, sacou meu mano, você tá ligado ou a rima não fuja Eu que vou te botar no bolso porque eu me escuto coruja Muito legal Só que quando eu tô rimando eu mando bem nessa instrumental Aí, você tá ligado que mano contra mim sendo é coerente Cheio de ego, colei seis vezes e ganhei a seis Você acha que hoje é diferente? Pode ser diferente, mano, eu contemplo Pra mim não é sobre ganhar e sobrepassar sentimento Tá bom? Porque eu te abalo Você fica feliz com 34 e eu fico feliz sentindo o que eu falo Uuuuuh Tá ligado que eu vou te matar Só derrota chega por ser 10 Agora eu vou ter que bater No mano que se denomina T-Rex Não tô entendendo meu mano, você tá ligado No freestyle eu sou mais prático Fala que cê é o T-Rex Luminária de barbeiro Que vermelho parceiro Você é o que? Daltônico? Qual que é a fita Vermelho é você Isso aqui é rosa Agora eu te explico melhor nessa rima Você falou merda Falou muita merda Tá ligado que vai ser de boa Eu sou um pato você morre afogado E tu é 22 Dois patinhos na lagoa Uuuuuh Minha manja da cor demorou meu mano Sabe que eu atropelo aqui sem treta Cê é bom com cor mesmo Paleta Porque cê é ruim pra letra Agora eu te dou a luz Esse bug tá ligado Que mano eu passo por cima sozinho Não sou o tibitinho Mas tô dando vários dribb Ronaldinho Foda-se cala sua boca meu mano Cê sabe você é um cabaço Cê fala mal das minhas letras Pra mim não tem treta Eu tô vivendo do que eu faço E eu te arregaço Nessa fita Agora eu te explico nessa sessão Cê fala da minha qualidade sem maldade Mano lírica não é apenas a única comparação Aí Demorou mano Tá ligado que agora eu vou aqui sem denominação Ia falar pra mim mesmo Que dentro do rap lírica não é comparação Pode ir pra mano Pode ir pra mano Que nessa daqui eu vou é sem treta Tá usando isso daí Desculpa Pra poder baixar os bíblos da sua letra Não, cê tá falando muita merda mano Você tá ligado Tipo a sua ideologia Lírica também é um aspecto Só que tem muita coisa Tem melodia Também tem entonação e interpretação Muita coisa além de você escrever Então cala sua boca aí Pega essa visão Cê tá falando merda já falei Vai se fuder Tem melodia pode parar Que quando tá no rap Eu boto uma fé Existe melodia no rap Cê rima pouco Sozinho é no mé Ae Paisero Sabe que eu vou ligeiro Cê bateu na trave Sozinho é no mé Você se fudeu Que agora que sua situação tá grave Tchau 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 É, você tá evicto, parça, então a gente não tá rindo Olha bem aí, galera, o último gigante caindo Vai vendo agora como que eu faço, termino você Achou que você ia matar, mas foi ao contrário, você vai morrer Presta atenção, mano, que minha parte eu já fiz Último gigante que eu vi cair, otário, foi nosso próprio país Isso daí você não fala, nessa guimar você dá pala, guimar você plagia Você é bom pra falar merda, mas vem aqui e bota ideologia Ae, parceiro, foi nosso país, você quer matar de rir Como vai levantar algo que a gente ainda nunca viu subir Tio, cê tá ligado, fio, faz cair, esse é seu problema Cê tenta derrubar o país, só que as minhas rimas derrubam o sistema Quem levou esse round? Calou? Calou? Campeão da batalha da aldeia Caralho, tô com uma raiva, bicho Tô com uma raiva Inferno, cara Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho Eu vou quebrar essa bosta desse telefone, bicho Tá me dando raiva esse caralho, bicho O que que tá acontecendo esse caralho, bicho? Dois versos que pode que sentem contra o drama Sabe que meus versos são detalhes? Tenho orgulho se eu fizer drama Porque é no drama onde existem as histórias mais reais Essa é a nossa diferença Cê quis me ofender com o dedo, mano, e não honrou a camisa? Eu também vou mostrar o dedo Mas é pra dizer, LC, tô aqui se você precisa Não Mano, você tá ligado? Cê tá aqui que se eu precisa? Porque minha rima agora já veio pra roubar a sua brisa É rima pesada, cê sabe, eu faço rap nacional Não tenho nada contra o drama No Cartoon Network eu assisti a drama total, turnê mundial Realmente, vocês viram agora como esse cara é só tragédia? O meu drama é real Mas até pro LC o drama dele é uma comédia Essa é a nossa diferença, irmão Onde cê não honra o RAP Cê consegue mandar duas rimas sem falar Parceiro, tá ligado, eu trouxe a dele? Ei, eu consigo sim E eu vou te provar na rima Sem tragédia, LC é comédia Se antes estiver divina Entendeu? Essa é a rima que eu mando, meu mano Cê sabe que é tipo Kant e Emmanuel A sua história é muito fraca Eu pego e amasso, jogo no lixo o papel Falou do Kant de novo E eu que tô zoando depois Irmão, primeiro o divino E o comédia a consequência pro seu feijão com arroz Você tá entendendo qual que eu falei? E eu te mostro que aceitei o de mediocridade O LC veio pra roubar minha brisa Você se ferrou porque eu vi com tempestade Ei, você vem com tempestade de verdade Só que agora você treme Na rima você não mancha Meu peço não é arroz com feijão É laranja com pene É lasanha com pene, entendeu? Cê não acompanha, mano Cê sabe que isso é o pior RAP do mundo Agora eu vou passar pro C Porque cê sabe que meu peço sempre é de vagabundo Enrola a língua aí O que aconteceu? Posso ajudar? Chama lá, leva ele na fono Se precisar a gente ajuda a pagar O Kant comigo era sério Realmente, esse MC Mas se tirar o suporte Tá ligado em proceder Ele nunca vai conseguir Você não precisa ajudar a pagar Só porque a sua rima é muito bob Você vai perder a linha Essa grana que eu peguei humans Hããããããããããããããão Vá para a liga Voz dar a pena Mano, a gente lembrou até de desenho, eu tô fazendo rima e eu tô tranquilão É que você falou até do popai, só que agora do rap dá uma lição Fumou no popai, e chapou em minutos E não se importou com o hype, popai Que depois que apanhou falou, nossa popai, que bruts Desfruto, rima agora que eu desfruto Você quer falar de desenho, é o pica-fau que pega e explica e eu te jacuto Você tá ligado mano, você quer falar de desenho Agora vou falar pra tu, chama-se o teu Dudu e Edu Que os três vai tomar no cu, Dudu e Edu Passo freestyle e eu não sou moleque, Dudu e Edu Ganhou do C, e agora quem ganha é o do rap Tá ligado que eu passo freestyle daquele jeitão que eu vou no improvisado Você falou até de desenho, eu já tô empenhado, não tô animado Você não tá animado, você quer falar até de desenho Só que eu vou rimando, você sabe que eu vou rimando agora no desenfenho Você sabe que você rimando nesse beat é uma sacanagem Só que infelizmente mano, você parece do desenho Eustácio Você falou que eu sou de sacanagem meu irmão E do rap agora acaba aqui na improvisação Na moral, eu tô fazendo rima, na mal disciplina ainda é seu de espanco Sabe o que é sacanagem? É o suco de fruta copiar o negro sendo branco Na moral mano, como o seno branco eu te espanco Você tá ligado nessa fita mano, você sabe que agora eu não estanco Você sabe né meu mano, fazendo freestyle agora vai ser avassalador Eu achei que eu vim aqui pra fazer rap e não vou observar uma paleta de cor Demorou, você não observou a paleta de cor Só que falou isso na primeira batalha Do rap não vai decorar, só que eu vou lembrar pra admitir a sua falha Na moral parceiro, agora você não tá entendendo o que contra do rap Agora eu vou causar seu pin Eu sou do rap, mas pode chamar de Julio O emprego é rima, outro ganha do Mikezinho É, essa rima eu já mandei na aldeia Se você assistiu e mandou agora Só que o freestyle mano, você tá ligado, você não revigora Na moral mano, você quer falar do Julio Só que agora eu vou improvisar Rouba a corrente do Malvo Mas se você estiver apanhando, eu vou tá lá Mano, preste atenção aqui na minha levada E, eu tô ligado que você ganhou mais de 30 odeia Mas eu sei que 29 foi roubada E, tá tranquilo mano, tá ligado Então agora se acostuma E aí, cante, fala pra mim Cante que não perde uma Oh, sempre por que eu cante não Não perde uma, se se acostuma Cante se sua, rima de boa Tá tirando minha conquista na aldeia Só porque não tem que se só tem duas Aí, pede brincadeira Você tá ligado, mano Pode ir pra que eu já faça um free Pede ajuda, para se ir Vou te mandar de volta de bolsão E vou mandar pro Gasparito Ah, para com isso, mano Você tá mentindo, sabe que essa história é um mito Eu tenho várias batalhas do Tank Inclusive aposentei em teus MC favoritos Mas hoje, eu tô ligado, eu tô ligado E eu tô ligado, eu tô ligado A mulher doido, pode prestar atenção Porque hoje a morte vai te buscar com a coisa Para com isso, deixa de ser mentiroso Sabe que o cante só faz hit Se não aposentou, porra nenhuma Você é só um empregado da Main Street Sabe muito bem, meu mano Que tá de deboche Vou te espancar nessa rima E no final da rima ainda parouroche Para, falando, mano, tá brincando Você tá ligado, tá dando papo torto Mas pode prestar atenção Porque eu tô ligando O cara vem com esses papo torto Papinho furado aqui da empresa que eu sou sócio O bagulho é muito Eu te mato porque eu sou o novo dono dessa porra E sou o gerente do negócio Pode ver, meu mano, que eu avanço Sócio porra nenhuma Faz todas correria Ganha mil reais enquanto eu descanso Da Main Street cê sabe que o cante é o novo dono Ah, mano, claro que você não é o novo dono Você tá de sacanagem A gente lançou uma música e agora Só por causa de sacanagem eu vou travar tua porcentagem Quero, quero cancelar minha porcentagem Acho que nessa NGMA meu mano deu vazio O final não vai ser feliz Cê lembra o que aconteceu com o Pablo dá um kilo? Oh, 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 pode ver que o K much tú Cara, meu mano comete tem que erro Gostei da sua rima, ela foi atmosférica Mas cê sabe que o seu fatarito deixou toda a galera histérica Mas cê sabe por que seu raciocínio é redondo e é esférica E minha referência nunca vai ser arma poluco da sua Lúcia Bélica Lúcia Bélica, cê falou de arma, agora não entendi o teu termo Você que votou a falar de arma, cê vai rimar ou fazer propaganda pro governo? Ah, ele cria um novo movimento, no sentimento Batalha de Pinhais tem seis anos, o que cê fala? A gente tá fazendo há muito tempo Tá fazendo há muito tempo da hora, meu mano, cê sabe que isso é verdade Assim como você, eu não tô, só que por mim, tô pela minha cidade Eu não falei de arma, cê falou de arma e não é pro governo, puta que pariu Se eu não falo de arma, realmente é para o governo, só que um estudantil Eu poderia citar várias armas nesse itinerário Poderia citar infinitos, pois existem infinitos gêneros literários Cê sabe o que é isso? A arma, irmão, é você que define O problema é você achar que a arma é só aquilo que usam quando alguém te oprime Cê sabe por que? Que o meu direito nessa bola eu vou cobrar até decade Foda-se se é iliterário, meu povo não nasceu pra se manter nas grades Cê tá entendendo aqui a visão? Cê tá ligado o que agora refere? Porque é liberdade pro seu irmão, eu sou o JPJL É legal a ideologia, é legal, tenho que concordar com você Só que cê esqueceu que isso aqui é uma batalha Eu te ataquei, cê tem que responder Você esqueceu que isso é uma batalha e por isso agora acende seu nível Por isso que eu incentivo a leitura, porque pra criar as grades invisíveis Eu tô respondendo, tô me defendendo, cê sabe que você não manca Minha resposta aqui é defesa, sabe por que que você se espanca? O JP vai chegando na rima, só pra matar a sua alma branca E sua é defesa, caso cê não saiba, o Tite ganhou uma Libertadores na retranca Na rima branca, ele ganhou uma Libertadores tranquilão Mas falhou quando chegou na hora de ir pra COP representar toda a nação Não é só partido, porque você é burro no aprendizado Uma dica, hein Dunga, é hora de ficar calado Eu chego e nós não desmedimos Em pandemia, colou na social do LS Aê, vou explicar, é de você, não tenho dó Não pegou corona, mas pegou 3 de menor Ah, para que ser mentiroso não foi 3 de menor Porque eu colei, porque tava sua Mano, eu vou chegando, mostrando o Messi, pai do Fistarina, hora GMC já vai chegando, mano, você tá ligado que você vai embora Colou pra pegar minha vó Ó que pala, achou que tava a véinha e tinha um vé de bengar Na moral, eu vou rifando no Fist, ou com o Fist Na moral, meu mano, eu quero falar de bengala, você assiste o vídeo do que? Fala de corona, mas G.A. vai te gastando uma máscara Pro seu beijo, é só Rede de Baiano Que rede de Baiano, tio, essa aqui é a rinha, o G.A. mandou um áudio Oi, Jessiquinha, pra sempre aqui Eita, Pevi, eu fiquei sabendo que você gosta de um DMC Vai machucar na sua boca, meu mano, você tá ligado que eu vou te soltando GMC já vai chegando, bro, você tá ligado que eu faço flow Sem maldade, Mikezinho, agora eu vou te gastando Dá um close no shortinho de quem caça o Sirim na de Fernanduco, porra Tá ligado, mano, que eu vou te matando agora, vai se vai a frente E você que lançou um Jordan do Inferdemente? Oh, tá ligado, mano, esse que é o proceder Você acha que eu não sei que você roubou esse boot do Cauê? Ah, cala a sua boca, você assiste a série Narcos? É melhor lançar um Jordan, você que lança um Jorge e um Armarcos Sem maldade, os falsificados, sem maldade, são zoados e não passa de um arromado Nós é função, calma não, se ataca no braço Então entenda, nós tem mais Superman, mais H. Aço Bem diferente pra poder fazer sua mente Então entenda, não é Wolverine, mas não rancha os dentes Vim te apresentar o que você não conhece Seu memório de amanhã, então já faça suas preces Essa é minha rima, o Cauã já calça estresse Vou tirar a vitória que você ainda nem merece É, mas eu não mereço sua vitória, só conto a minha história Pra me adorar, ainda faço minha trajetória Só pra vir provar que isso aqui é flow, tipo um Bep Ficou tipo Notorious, pique construindo a minha história Tá ligado, parta? Esse aqui é o Bap No pão de bom Bep, no pão de bom Bep Fazendo daquele jeito, tranquilo e calmo Deus dessa porra toda, então se escreva o Salmo Então escreva o seu Salmo, mas não é o 23 Puxa um, deixa dois, mas não vem pra vocês Então entenda porque eu tô sério, sem critério Mas é que esse caso com certeza é muito sério Não é o Salmo 23, faço isso desde pivete É Salmo de ladrão, versículo 157 Mostrando, isso aqui é pura rua Madrugueiro de rua, rimando a luz da lua É madrugueiro de rua, trutão Salmo 157, pra chorar no camburão Desculpa, isso aí pra mim nunca vai ser verdade Pois se não tem glória pra família não passar de fase Tá ligado, não tem glória pra família maldade Foda que o governo às vezes não dá oportunidade Cê tá ligado, parça, é um inferno Quem é mais ladrão com a pistola ou que só tá usando o terno? Sobre ganhar, perder batalha É, nem sempre foi assim O que sempre é de fato É que você é um MC ruim Falar de compilation É o que cê vem falar pra mim Das compilation que cê aparece As decoradas do Mikezinho Ah, que decorada do Mikezinho Você é um gordão porque emagreceu Eu vou lá no fim Mas mano, cê sabe Não proceder Você só é o cara que todo mundo quer comer Aê, na moral você se perde Eu sou o que querem comer E você é os que consegue Aê, erra Caralho, falei errado o meu irmão Foi, 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 foi Caralho Mas eu tô com o que nem Aê, erra Ei, pute, por que na feiura tu estrapa? Gasta mil reais pra ficar parecendo uma pokeball É que não dá, meu mano Agora é sacanagem Olha o seu rosto sem parecer ver Sobre o Tommy Gret usando tatuagem Ah, como assim Tommy Gret mano? Como você quer falar do good? Eu vou ter que juntar mais dinheiro pra pagar o mal Plasticando o Dr. Hollywood Mano, na moral você tá ligado que o bagulho é muito sério Eu tô rimando que é um merda Eu já vi o corte do jaca Mas isso aí é um paraquedas Na moral tu é mané Então mostra seu corte quem tá debaixo do boné Bagulho é muito doido, mano Vou falar pra tu Sua tatuagem parece aquelas lá do Babalu Ah, do Babalu, meu mano Não paga de bom moço Se você quiser eu já no sério Mostra o meu corte, corta o teu pescoço O bagulho é muito doido, mano Se você quiser eu corta o pescoço ao vivo Mano, você sabe bem que eu vivo disso Fala que corta o pescoço no instrumental Chamava você de Eduardo, mão de tesoura Porque corta o próprio pau Batendo punheta Você tá ligado? Foi o que explanaram O bagulho vai durar Você tá ligado Esses versos não adiantaram Ah, mano, não Cortei cortando cebola E você que deu essa cena Andou o mano mic Mano, manja rola Tá ligado? Você que deu essa cena Mano, eu causo homicídio Depois que essa cena aconteceu Tu mandou mensagem pedindo vídeo Mano, você cortou o pau mesmo? Ei, Marcela O seu pau então agora deve estar dentro de um necrotério Na moral, não avalia Foda-se, se ele tá morto Seu pau nem subia Negúcio Basta um verso pra terminar aqui, bota um verso, bota um verso Eu faço improviso sério, mano, eu mostro pra você ver Vê, não tá no necrotério, eu não enfiei ele e você A mulher é muito doido, mano, eu sigo o meu caminho Mas por isso, tipo, que me dá uma cartela de azulzinha Moço caiu na maracutaia do zumbumafu